Jesus não cura pela metade, ele cura o corpo e a alma. É uma cura física e também uma cura espiritual. Nós estamos celebrando o 13º Domingo do Tempo Comum e o Evangelho é de São Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 43, na sua forma mais longa. E neste Evangelho nós temos dois episódios. Abre com Jairo pedindo para que Jesus curasse a sua filha. Caiu os pés, pediu consistência, minha filha está nas últimas e Jesus vai seguir Jairo. Isso é muito interessante. Jesus segue Jairo e aqui no Evangelho sem nada dizer, porque então ele o acompanhou. Então Jesus acompanhou Jairo. Jesus acompanha porque Jesus se ocupa das feridas dos outros. Jesus se ocupa das necessidades. Jesus se ocupa das pessoas que necessitam de sua presença, do seu toque, do seu amor, do seu olhar. Mas logo em seguida entra a cena da mulher hemorroíza. Aqui nós temos um dado importante entre a mulher e a jovem. A jovem tem 12 anos, a menina tem 12 anos e a mulher há 12 anos que tem essa doença. Isto é, essa doença começou no tempo em que a menina nasceu. Isso significa que Jesus resolve problemas novos e antigos. Novos, porque a menina acaba de morrer, tem 12 anos e Jesus cura. E a mulher que há 12 anos está com essa enfermidade e Jesus cura. E a cura de Jesus não é somente física, mas também espiritualmente. Porque a cura física, ela vai se dar quando a mulher toca Jesus. E depois Jesus cura espiritualmente a mulher quando ele pronuncia a palavra. Vejamos o que está escrito. Essa mulher tocou na roupa de Jesus. O Evangelho diz que ela ficou imediatamente curada. E ela sentiu dentro de si que estava curada da doença. Ela teve uma certeza, ela teve uma confirmação de que estava de fato curada da doença. Mas não da alma. Ainda estava enferma interiormente. O seu coração estava enfermo. Por quê? Porque estava cheio de medo. Quando Jesus pergunta quem me tocou, a mulher cheia de medo e tremendo, ela percebeu o que tinha acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E aqui acontece a cura espiritual interior. Porque Jesus diz, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Então, é uma cura integral. É uma cura integral. Se ela já tinha tido a confirmação, por que Jesus repete? Porque essa segunda parte é verdadeiramente uma cura interior. E aí Jesus prossegue e vai agora curar a menina da morte. Porque ela está morta. E Jesus revifica essa menina e diz, talitacum, isto é, menina, levanta-te. E ela levantou-se imediatamente e começou a andar. Então, Jesus tem esse poder sobre a natureza e cura a menina e ela volta a andar. Que o Senhor cure os nossos problemas antigos e novos. E que nós não desistamos de tocar o Senhor todos os dias, por meio da oração, por meio da participação do sacramento. E tocar a ferida, a chaga do Senhor, naqueles que são colocados na margem da sociedade. Aqueles que não tocam a ferida do Senhor, que estão expulsos da sociedade, muitas vezes a sua oração é uma fantasia. Então, que Deus nos cure também, nos cure também da nossa ignorância e do nosso distanciamento daqueles que necessitam de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.